Abri a porta, estava ali, pronta para me ajudar Perguntou e eu disse sim, se estava a sediar Os olhos eram jasmin, o cabelo dela ao sol Madrugada só para mim, não quero sair daqui, fiquei preso no anzol A vida é tão curta e sem ti eu não quero, não, não, não Contigo eu ia, para o meio da confusão E eu nunca disse que não, uma bela lutadora, palma e meio de ação Vão lá chamar a doutora, que arranjou o meu coração No carro é tipo leve, na cama é um furacão Sabe que eu só lavo a plebe, comigo é só me sexo, só com ela é que não Vê lá que a química é tão boa, que já nem perdoa a vontade de ir Rooftop e jantar em Lisboa, só fico à toa, se te vir partir Vê lá que a química é tão boa, que já nem perdoa a vontade de ir Rooftop e jantar em Lisboa, só fico à toa, se te vir partir Vejo-a deitada na cama, a cantar o sol a sol No meu quarto tudo é bem, o sabor é de banana e a beba é de mentol Vamos comprar uma G3, só vão matar a saudade Mete-me a falar chinês, nem me venham com porquês, pum 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 é realidade E eu nem sei o que é que vem daí, digo-te já que sim Faz-me o que quer sorrir, nunca te vou mentir, não sou gajo de afeto E eu nem sei o que é que vem daí, digo-te já que sim Faz-me o que quer sorrir, faço tudo para te ver sorrir, nunca te vou mentir Não sou gajo de afeto